Iniciou neste domingo o primeiro campeonato de Tiringol na Associação dos Fiscais em Pato Branco. Esta é a primeira competição oficial desde que foi lançada essa nova modalidade. O esporte tem um grande diferencial por ser inclusiva onde todos podem participar. A gente já montando todo esse projeto aí fizemos várias atividades, mas nenhuma competitiva, eram todos demonstrativos em vários setores. Hoje é o primeiro dia da competição de Tiringol. Se inicia nesse dia e deve terminar, se não houver nenhum problema de tempo, em 20 de novembro. Primeira competição municipal. Ao fim da competição serão 5 mil reais em prêmios em jogos entre duas equipes de 3 a 5 atletas que cobram 5 penalidades numa distância de 10 metros do gol. O goleiro pode se movimentar dentro da área que avança um metro da linha da meta. Já trabalhando há muito tempo em cima disso, né? E como nós fizemos aquela primeira demonstração lá no Pinheiros, então hoje grande parte das pessoas já sabe como é que funciona. É muito simples, é cobrança de pênalti. Nós não usamos o nome pênalti porque não pode usar, entendeu? É por isso o nome Tiringol. Mas está tudo organizado, agora já começa a competição. E para você ter uma ideia, começa hoje e vai terminar dia 20 de novembro. É um domingo sim, um domingo não. Sempre aqui na Associação dos Fiscais. Obrigado. 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 Obrigado.